Fala galera, beleza? Aqui o Dendotec sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft galera E seguinte galera, hoje estou aqui para trazer um tutorial para vocês de como duplicar minério O minério galera, sim! Então galera, se vocês gostarem já deixem aquele like, beleza? Que ajuda muito o canal, tá bom galera? Então se inscrevam aí no canal para mais vídeos como este, beleza? Vamos lá mostrar aqui para vocês como é que é Exemplo, galera, exemplo, eita, foi mal aí galera Exemplo, eu vou jogar um diamante, se vocês tiverem um diamante vocês jogam aí no chão e depois faz o que eu fizer, beleza? Joga ele no chão, aí na hora que você for pegar, ó galera, é mais ou menos assim, na hora que você for pegar o diamante Você pausa o jogo, beleza? Não despause ele não Olha, aqui na sua hotbar ele vai estar assim ó, meio esmagado, sei lá E ele ainda, fora da sua hotbar ele ainda vai estar no chão, como vocês estão vendo Aí o que você vai fazer? Você vai sair do seu mundo Aí depois você vai voltar para ele, voltar no mundo para ver o que vai dar E não deu muito certo né galera? É demorado mesmo Opa, não deu Tem que ser muito rápido galera Bem antes Ou você pode ficar assim também, ó Ah, o diamante está aqui Ó, eu acho que vai dar certo, não sei Vamos voltar lá no mundo né Vamos ver Ah, não consegui galera, é difícil mesmo Ó, boa Eu acho que vai dar certo agora Vamos ver se vai dar certo agora Não deu Nossa, galera, é difícil mesmo, viu Eu consegui Eu tinha conseguido E tem que ser no sobrevivência porque Aqui se falando criativo, você já pega o diamante direto Isso galera, tá vendo? Ai, eu fiquei bugado Não era para isso acontecer Eu consegui aqui os dois diamantes, ó Como vocês estão vendo aqui na minha hotbar Ó, dois diamantes E dá para mim pegar esses dois diamantes e fazer a mesma coisa? Sim galera Ó Só que vai fazer ao contrário Em vez de ser vir É... Só um diamante Não galera Vai vir quatro diamantes Mas para isso eu tenho que acertar Ó, eu acho que vai dar certo agora Eu peguei bem antes Ah, não deu Ué Ah, galera Estou ficando bugado Não sei porquê Deixa eu colocar no game mod 1 aqui Rapidão Aí Então galera Vocês viram como é que é Já veio dois diamantes Eu acho que o mais fácil É você ir correndo Porque Eu consigo muito assim Deixa eu colocar no game mod 0, ó Vamos tentar de novo Ó Só você pausar bem na hora Bem rápido galera Ele já estiver na sua hotbar Ah, não estou conseguindo Espera aí galera Assim também é... É fácil galera Assim vocês também conseguem Aí Acho que agora vai Vamos ver se vai agora Tá vendo galera Consegui quatro diamantes Aí vai multiplicando Vai multiplicando Até você ficar rico de diamante Você pode fazer até uma armadura E não é só com diamante galera Que você faz isso Você pode pegar uma madeira também E fazer isso Exemplo Uma madeira Eita Negócio bugou aqui hein Ó Ué Ó Ó galera Eu vou dropar ela aqui Ó Opa Não era assim que eu fiz Aí Aí você fica apertando assim O ESC Onde for o seu pra pausar né Ó galera Ah Ah Fê mano Eu despausei Bem na hora Ó galera Eu sei que Precisa de paci... Ó Ih galera Precisa de paciência Pra poder fazer isso Mas Logo logo Você consegue fazer isso E aí você vai Transformando esses diamantes Em blocos Tá vendo galera Dois diam... Ou dois diamantes Olha Desculpa É Duas madeiras aqui E galera Esse foi o tutorial de hoje O... Eu ouvi isso no... No canal De um... De um cara aí Se eu conseguir achar ele de novo Eu vou deixar na descrição do vídeo E mostrar... E vai lá no canal dele Se inscreve lá E dá o like no vídeo dele Beleza Então galera Se inscreva no meu canal também Dê seu like aí Pra... Pra mais vídeos como este E galera Talvez hoje Vai sair um vídeo Talvez Eu não sei Muito se vai sair Mas O vídeo vai ficando por aqui E se você gostou Já deixa seu like Comente aí Se não deu certo Porque É meio difícil mesmo Eu tô na versão Ah galera Eu tô na versão 1.8 Eu acho que só dá na versão 1.8 Eu não sei Vocês vão tentando aí Na 1.9 1.10 1.7 E coloca nos comentários Pra mostrar Que funciona Beleza O vídeo vai ficando por aqui Tchau e Fui E aí E aí Tchau Tchau Tchau